Música 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 É um novo dia de um novo tempo que começou que eu vou ficar só durmo a manhã de noite em Caxias o avião não vai dormir vou ficar fazendo clipe você é a vatória principal vai ficar toando tem dois voos pra fazer o mesmo clipe isso é máximo olha 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 não sei que hora eu vou sair tem duas duas paradas e a gente chega na onda olha é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.